E o Edir Macedo criou o templo do Salomão, usa que pá na cabeça, gente. Vamos pesquisar isso e vocês vão fazer ideia. Foi o Edir Macedo que era a favor ao aborto? É, é, exatamente. Tem personagens aí, né? O religiosão favor ao aborto. Pois é, isso é errado. Mas é, porque era o PT que tava no poder, meu querido. Naquela época? Agora ele já mudou de ideia. Ele mudou? Eu não sei, eu tô pra fora. Eu tô pra fora. Eu tô palpites aqui. Edir, vem aí conversar com nós e a gente descobre. Seria louco conversar com o Edir Macedo. Ele tem o Templo da Fé. Lá no Rio tem um lance que a catedral fica lá na Avenida Suburbana. Só que essa Avenida Suburbana, ela mudou de nome durante alguma administração, virou a Avenida Dom Helder Câmara. E os caras da igreja, eles... A gente que é mais antigo, por exemplo, eu já morei no Rio muito tempo, então eu morava por ali, então aquela ali é a Suburbana pra mim. Sei. Mas assim, agora o nome é Dom Helder Câmara. Mas eles até hoje falam no programa que é Avenida Suburbana, porque Dom Helder Câmara era um cara da Igreja Católica. Ah, é? Nossa. Eles tinham uma rixa muito forte antes, né? É, eu acho que eles ainda têm. Ainda têm. Eu não tenho certeza, porque faz muito tempo que eu não assisto Fala Que Eu Te Fundo. Mas eles falavam Avenida Suburbana. Era. 42, 42, inclusive, o número do bagulho lá. Ah, você lembra quando a Edima chutou a santa? Lembro, cara, lembro. Isso aí deu uma merda fodida. Deu uma merda fodida. É, foi... Teve mais de um caso desse, né? Teve o... Eu não sei nem se foi o Edima Cedo que chutou a santa. Cara, eu fui na Igreja Universal uma vez com a minha mãe. Ah. E era, imagina, eles estavam... Ah, mas tua mãe não é católica? Minha mãe é católica, só que uns pessoal da Igreja Universal estavam querendo ajudar o meu irmão a botar numa clínica, e meu irmão era alcoólatra e tal. E aí a minha mãe, vamos fazer uma... Uma pra eles. Eu sou católica, graças a Deus. Mas vamos lá, só pra conhecer e tal. Falei, vamos. Aí fomos aqui no Cambucia, que é a Igreja Evangélica. E pede dinheiro. E pede dinheiro. E quem aqui é dizimista, levanta a mão. Pra fazer quem não levantou ficar meio com vergonhinha, né? E pá, e pá, e pá. E passa a sacolinha. E vai, e vai. Chega no final, ele fala assim, agora vocês vão pegar uma moeda, vocês vão segurar essa moeda, que ela vai ser abençoada. Meu Deus, aí abençoou a moeda. Agora, vai passar a sacolinha, que você vai jogar a moeda na sacolinha. Falei, mano, vocês querem até a moeda no final, cara. Eu jurava que a moeda eu ia levar pra casa. Abençoada, né? Abençoou. Faz sentido. Mas é isso, a religião, cara, até Umbanda, sabe? Ela, ela... A gente quer respeitar tudo. Eu respeito todas as religiões. Eu não acredito nelas, assim, mas eu respeito. Só que não dá. Tipo, hoje em dia é muito politicamente correto você não respeitar uma igreja de matiz africana por toda a perseguição que ela sofre. Faz sentido, lógico. Mas, tipo, mano, o meu ex era da Umbanda. Eu fui lá. Aí, na hora que a mulher baixou, baixou, era no... Gira de caboclo, falava. Aí, o caboclo baixou na mulher lá. Aí, eu fui com todo o coração aberto. Eu tava com dor de cabeça. Eu falei, eu queria... Alguma coisa pra minha dor de cabeça, se você puder, né? Ela falou, você vai fazer um chá de orégano, um litro de orégano, orégano, sabe? Que tem na pizza. Eu falei, acabou que o conhece pizza. Mano, entendeu? Eu tentei respeitar até chegar lá. Mas tem uma hora que passa, entendeu? Tem uma hora que... Uma vez eu fui, não é? Na Universal com meu pai. É. E, cara, eu fui nessa catedral gigantesca. Parece um estádio de futebol. É. É louco, né? Cadeira pra caralho, gente. Aonde? Lá no Rio. Sei. Aí os caras têm uma maquete de Jerusalém lá, cara. É um bagulho... É maneiro, é maneiro. Aí tá. Aí entra na igreja lá, senta e tal. Aí o cara começa a falar. Aí no domingo, eu fui no domingo. E aí no domingo quem fazia a parada lá era o próprio Edir Macedo. É. E aí ele... Cara, é impressionante o jeito que eles pedem dinheiro. É tipo... É impressionante. O cara começa a perguntar. Não, quem tem 100 mil aí pra doar? Aí vai descendo até um real. Caralho. Fica assim, caralho, cara. E é tipo assim, 80% do tempo que o cara tá falando é pedindo dinheiro. Mas o Edir é bom, né? Você já assistiu ao culto dele? Eu assisti algumas vezes. O cara é bom. O cara é bom. Ele é bom ou ele é carismático? É. Ele é carismático. Ele é bom. Tem uns caras que são muito bons, né? Naturalmente. Não importa o quão filho da puta seja, né? Tipo o Edir, Maluf, Lula, o... Bolsonaro. O Bolsonaro é meio... Não é tão, né? Mas pra quem ele quer, ele é. É. Pra quem ele quer, ele é. É uma nova tendência ali que eu... Mas o Maluf, né? Maluf era maravilhoso, assim. Tipo você... É de uma eloquência fodida, né? A mulher chegava pro Maluf e falava, você tem dinheiro na Suíça? Ele respondia, procura. Se achar é teu. Eu falava, pô, esse cara é foda. Se o Bolsonaro desse essas respostas, né? Aí eu pelo menos morria mais feliz. Tchau, tchau. 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 Obrigado.